Uma escola da rede municipal de ensino localizada no bairro Interlagos foi alvo de bandidos. A ação foi percebida por um guarda municipal que faz a segurança da escola Dalvino Tomé, mais conhecida como CAIC. A tentativa de furto aconteceu na madrugada dessa sexta-feira. No total, dois indivíduos participaram da ação. Eles chegaram a arrombar portas da escola, mas infelizmente a nossa equipe de reportagem não foi autorizada pela direção da instituição a fazer imagens internas. Mas segundo o delegado Tiago Cavalcante, responsável pela Delegacia Patrimonial de Linhares por meio de depoimentos do vigilante, os indivíduos atearam fogo na secretaria da escola ao perceberem que no local não havia objetos de valor. O fogo se alastrou rapidamente, mas foi contido antes mesmo do corpo de bombeiros chegar à escola. Ainda segundo o delegado, os bandidos deixaram dois aparelhos de som para trás na hora da fuga. E até o momento, os autores do crime não foram identificados. Tudo indica que o incêndio foi criminoso. A polícia segue agora com as investigações.